Música Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. A Força Aérea Brasileira ativou uma zona de identificação de defesa aérea para aumentar a capacidade de proteção da reserva Anomami ao norte do país. A ação, determinada por meio de decreto presidencial, contribui para o combate ao garimpo ilegal. As aeronaves que descumprirem as regras estarão sujeitas às medidas de policiamento do espaço aéreo. Em ação interministerial, as Forças Armadas viabilizaram a entrega de mais de 75 toneladas de mantimentos e medicamentos às comunidades Anomamis em Roraima. Em apoio ao Ministério da Saúde, um hospital de campanha também foi instalado na região. A unidade, que conta com leitos e uma equipe multidisciplinar de médicos, já realizou cerca de 600 atendimentos. Devido a fortes chuvas no Rio de Janeiro, o exército desobestruiu rios e vias urbanas e rurais em assistência à população do município de Engenheiro Paulo de Frontim. Os militares realizaram a remoção de cerca de 2 mil metros cúbicos de resíduos sólidos, como barro, troncos e vegetação. Com a ação, a Força Terrestre restabelece a mobilidade de mais de 14 mil moradores. A medida ocorre em apoio à Prefeitura e à Defesa Civil. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto